Lisboa cercou a Madeira para travar o desenvolvimento. O Estado quer afogar financeiramente o arquipélago. Denúncias saídas hoje do Conselho Regional do PSD Madeira. É ainda o rescaldo do Orçamento de Estado, aprovado recentemente na Assembleia da República. Fica assim explicado o voto contra dos deputados do PSD Madeira em São Bento. A redução da capacidade do endividamento da Madeira a um terço per capita do endividamento nacional orçamentado e não honrar as várias promessas eleitorais, bem como de anteriores compromissos da República e o garrote imposto aos municípios do nosso arquipélago, entre outras atitudes, traduz a intenção clara no sentido de afogar financeiramente a administração social-democrata da Madeira. O PSD Madeira está também preocupado com o que chama de fragilidade do governo de Guterres ante outros governos europeus na discussão da Agenda dos Mil, daí a exigência. Portugal assegura o cumprimento do artigo 299 do Tratado de Amsterdão, que consagra o regime específico das regiões ultraperiféricas. Nem são admissíveis as restrições que o Estado deixou à União Europeia impor, respeitantes a certos produtos nacionais, incluso da Madeira. Alberto João Jardim já disse publicamente que está a preparar uma estratégia para ultrapassar as dificuldades impostas pelo governo de Lisboa, claro está, segundo o PSD Madeira. Obrigado. Obrigado.